Kit da OV Supply Dia de som limitada, o pai tá trajado Feriaz em Dubai Rolando até uns buchichos que é cartão clonado Lucraram demais São os de raça gostosa que para do lado O pai tá online Pega os moleque, morda o cheiro é coisa ativada Vários artigos de luxo dentro dessa bag E as droga intocada Várias piranhas jogando na cara Ela se amarra nessa vida cara Deixa sua família de luto Se mexer com a tropa, meu chure dispara Pisa no fufo, no balenciago Otário se morde, os moleque não para Hoje já fez milhão nessa vida Mas não se apega que o dinheiro vem em volta Hoje em dia ela pega a fila pra tirar uma foto Não quis ver por causa do retorno Não manda mensagem depois se acabar Essa noite eu não quero de novo Fácil querer tá do lado depois que nós viramos jú Kit da OV Supply De edição limitada, o pai tá trajado Férias em Dubai Rolando até uns buchichos que é cartão culanado Lucraram demais São os de raça gostosa que para do lado O pai tá online Pega os moleque, morda o cheiro é coisa ativada Fazendo vroom na Ferrari Tempo fechado Cuspe no fogo do escape Barro de lobo guará É tanto dinheiro nem sei onde guardar Nós é visionário e faz ele virar Só vem milionário e vão ter que aturar Brasadão, brilha o cordão Brinde essas toças de champanhe com lança na mão Sem coração Pra quem não tava do meu lado quando eu não tinha condição Sobe balão, whisky no copão Várias bandidas jogando se toca esse som Copo de milhão Vários flash rolando se eu tô com o meu kit da OV Supply De edição limitada, o pai tá trajado Férias em Dubai Rolando até uns buchichos que é cartão culanado Lucraram demais São os de raça gostosa que para do lado O pai tá online Pega os moleque, morda o cheiro é coisa ativada Várias bandidas que guardam secas kinda fl You're awful, shoot that Obrigado.